Pegue o Evangelho, vamos ficar todos de pé Abra a Palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 16 versículo 32 Evangelho de João capítulo 16 versículo 32 Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a Palavra de Deus E mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler Acharam? Preste atenção Jesus está falando com seus discípulos Na noite em que será preso É a sua última noite de vida E ele está caminhando para a tragédia Ele não recua Ele tem consciência De tudo que vai acontecer com ele Nos mínimos detalhes E ele diz assim Eis que chega a hora E já se aproxima Em que vós sereis dispersos cada um para sua casa E me deixareis só Mas não estou só Porque o Pai está comigo Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Que hora que está chegando A hora da sua prisão Julgamento acelerado Condenação sumária Na verdade ele já está condenado antes desta prisão Na verdade ele já está condenado desde antes do julgamento Na verdade ele já está condenado desde antes da fundação do mundo Então ele diz para os discípulos Vou repetir Eis que chega a hora Uma hora prevista Eu não sei há quantos milhares de anos Ou milhões de anos Uma hora Que está chegando Que vem numa contagem regressiva Desde antes da fundação do mundo E finalmente Chega a hora Eis que chega a hora E já se aproxima Em que vós sereis dispersos Cada um para sua casa E me deixareis sós Só Mas não estou só Porque o Pai está comigo Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo Agora eu leio E cada pessoa que está comigo Na sede da Paz e Vida Do estado do Rio de Janeiro Repete em seguida Você vai Agora falar As mesmas palavras Que Jesus disse Para você sentir Estas palavras Você vai falar Como se fosse Jesus Falando Mas eu quero que você Se encha de agonia agora Eu quero que você Se encha de aflição Para repetir Estas palavras Quero que você Sinta o peso Destas palavras As palavras Que estiveram Na boca Do Senhor Jesus Agora estarão Na tua boca E eu quero que você Procure sentir O mesmo Que ele está sentindo Vamos lá Eis Que chega a hora E já se aproxima Em que vós Sereis dispersos Cada um Para a sua casa E me deixarei só Mas Não estou só Porque o Pai Porque o Pai Porque o Pai Está comigo Tenho-vos Dito isso Para que em mim Tenhais paz No mundo Tereis aflições Mas Tende bom ânimo Eu venci O mundo Amém? Você crê que Jesus Disse estas coisas? Então Desocupe as tuas mãos Vamos Juntos Dar a melhor Salva de palmas Que o Rio de Janeiro Já deu Para esta palavra Enquanto você Aplaude Abra tua boca E diga Glória É o teu nome Senhor Isso Dá glória Dá glória Continua aplaudindo Continua glorificando Você que está Nos ouvindo Pelo rádio Pela internet Você que está Acompanhando esta mensagem Assistindo num DVD Ou vendo na TV Junte-se a nós Agora Glorifique a Deus Conosco Aplauda E glorifique E isso Aplaude 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 Da glória Oh Que coisa linda Pai querido Abre o céu Para receber este louvor E sobre cada vida Que te glorifica Seja aqui nesta igreja Ou a distância Em toda parte Derrama o teu poder Derrama a tua virtude Pai bendito Todo este povo Veio aqui Para ouvir a tua palavra Ninguém quer ouvir Homem falando Então não decepcione Este povo Vem com teu espírito Agora Tome a boca Do pregador Tome os lábios Do mensageiro Envia a tua palavra Com poder E autoridade E que a tua palavra Vá E produza o resultado Para o qual Está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem se assentar Por favor Todos nós Quando estamos Na iminência De uma tragédia Ou vivendo Uma tragédia Ou passando Por um drama Pode ser um drama Pessoal Pode ser um drama Familiar Pode ser um drama Profissional Pode ser um drama Sentimental Quando nós vemos Por exemplo Um filho doente Nós queremos Ter o poder De curar Aquele filho Quando nós vemos Uma pessoa amada Sofrendo Nós queremos Ter um tal Poder Que a gente Possa Acabar Com aquele Sofrimento Quando a gente Vê uma filha Dominada Por uma Perturbação Espiritual Agindo Estranhamente Andando Com más Companhias Nós queremos Nós queremos Ter o poder De fazer Uma oração E resolver Aquele problema E aí a gente Apela Para Deus Em nome de Jesus Porque queremos Que Ele nos livre Do problema Queremos Suplicar Ao Pai Em nome De Jesus Que use O Seu Grande Poder Para curar Aquela Pessoa Da nossa Família Que está Sofrendo Muito E queremos Que Deus Nos atenda E que Ele Cure mesmo Queremos Que Ele Aja Imediatamente E como Cada um De nós Gostaria De ter O poder Infalível De fazer Uma única Oração E o milagre Acontecer Todos nós Gostaríamos De ter Esse poder Infalível De instantaneamente Acontecer Diante dos nossos Olhos Aquilo que Mais desejamos É alguém Que desconfia Que Será Será Mandado Embora Do emprego Então Ora Deus Para Para que Isso Não aconteça E como A pessoa Gostaria Que de fato Deus mudasse Toda a situação Naquele local De trabalho E De uma maneira Milagrosa O seu emprego Fosse preservado E até Reconhecido O seu valor Seu salário Aumentado Promovido De função Todos nós Gostaríamos De falar Com Deus De uma tal Maneira Que aquilo Que nós Queremos Aconteça Na hora E buscamos A Deus Para isso Mas Jesus Cristo Ele não Precisava Buscar Deus Para isso Porque ele É o próprio Deus Jesus Nunca Precisou Orar Por um Doente Quando Alguém O procurava Fosse Um paralítico Fosse Um cego Quando Alguém O procurava Ainda Que a Pessoa Em questão Estivesse Morta E Fosse Representada Pelo Pai Ou Pela Mãe Jesus Não Precisava Nem Orar Ele Simplesmente Dizia Assim Seja Feito Ele Dizia Amém Jesus Nunca Precisou Fazer Uma Oração Para curar Um Doente Ou Para Libertar Um Oprimido Do Diabo Jesus Jesus Nunca Precisou Orar Para Que o Milagre Acontecesse Diante Dos Nossos Olhos Ele Fazia Tudo Simplesmente Por Mandar Por Dizer Jesus Nunca Precisou Esperar Que Deus Fizesse Por Ele Um Milagre Porque Ele Sempre Pôde Fazer O Que Quisesse Ele Não Precisou Diante Do Mar Da Galiléia Dizer Assim Oh Meu Pai Faça Com Que Agora Eu Consiga Andar Sobre As Águas Ele Não Precisou Experimentar Para Ver Se A Sua A A A Teria Dado Certo Ele Simplesmente Desceu O Monte Pisou Nas Águas E Continuou Caminhando Como se Fosse Terra Firme Ou Seja Jesus Não Precisou Diante Da Menina De Doze Anos Que Estava Morta Dizer Oh Pai Ressuscita Essa Menina Que Morreu Porque É A Filha Única Do Jairo E Da Sua Esposa Concede Esse Milagre Agora Oh Deus Não Ele Só Pegou Na Mão Da Difuntinha E Disse Menina A Ti Te Digo Levanta Te Não É Bastava Ele Mandar Ele Nunca Precisou Pedir Ao Pai Para Que Fizesse Um Milagre Para Ele Algo Que Ele Não Pudesse Fazer Porque Ele Sempre Pôde Fazer Todas As Coisas Seus Milagres Extraordinários Testificam Sobre O Seu Grande Poder Mas Agora Aqui Na Véspera Da Sua Morte Jesus Não Vai Realizar Nenhum Milagre Em Causa Própria Na Véspera Da Sua Morte É Como Se Ele Abrisse Mão De Todo Poder Que Ele Tem Para Agora Se Comportar Como Eu E Como Você Como Qualquer Um De Nós Dependendo Exclusivamente Da Vontade Do Pai Do Milagre Do Pai A Partir Deste Momento Jesus Não Vai Realizar Um Só Milagre Vai Abrir Mão Do Poder Para Realizar Qualquer Milagre Em Causa Própria Começando Pela Sua Prisão Quando Os Soldados Chegam Para Prendê-lo Com Aquela Multidão Enfurecida Insandecida Quando Eles Perguntam Qual De Vocês É Jesus E Entre Os Treze Jesus Diz Sou Eu Quando Ele Diz Isso Soldados Caem Por Terra Ele Não Aproveitou Esse Milagre Que Não Invocou Ele Não Aproveitou A oportunidade Para Dizer Isso É Livramento De Deus Deixa Eu Fugir Mas Ele Esperou Os Guardas Se Levantarem Recobrarem A Consciência Para Se Entregar Quando Pedro Reagiu A prisão Do Senhor Jesus E tirou A espada E cortou A orelha Do soldado Malco Ali Jesus Fez Um milagre Para Livrar Pedro De Uma lesão Corporal Grave Ou Tentativa De homicídio Jesus Jesus Fez Aquele Milagre Em Causa Própria Fez Também Para Restaurar A orelha Do soldado Mas Fez Principalmente Para Livrar Pedro De Uma Prisão Fez Extinguir O Delito E Aí Jesus Prova Para Pedro Que Abriu Mão De Todo Poder Em Benefício Próprio Ele Diz Pedro Guarda Tua Espada Você Não Acha Que Eu Poderia Agora Rogar Ao Meu Pai E Ele Não Me Mandaria Neste Momento Doze Legiões De Anjos Uma Legião É Constituída De Seis Mil Soldados Se Para O céu For A Mesma Quantidade Então Jesus Poderia Ter Invocado Ali Na Ora Setenta E Dois Mil Anjos Encher O Getis Sêmane De Anjos O Monte Das Oliveiras De Exércitos Do Céu E se Livrar Mas Ele Disse Como Então Pedro Se eu Fizesse Isso Como Então Se Cumpririam As Escrituras De 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 Que Tudo Acontece Jesus Tem Consciência Perfeita Que Chegou A Hora Chegou A Hora Uma Hora Que Estava Prevista A Milhares Ou Milhões De Anos Não Sei Te Dizer Mas Já Estava Prevista E O Cronômetro Estava Girando Em Contagem Regressiva Há Muito Tempo E Chegou A Hora Mas Jesus Que Neste Momento Abriu Mão Do Seu Extraordinário Poder Para Fazer Qualquer Milagre Nem Por Isso Ele Vai Deixar De Ser Quem Ele É E Nem Por Isso A Sua Personalidade Será Diminuída Pelo Contrário Será Engrandecida Jesus Como Personagem Principal Do Universo Não Vai Ter O Seu Papel Diminuído Porque Abriu Mão Do Poder Pelo Contrário Ele Vai Ser Engrandecido E Na Verdade Se Nós Tirarmos Daqui Do Novo Testamento Todos Todos Os Milagres Que Jesus Realizou Se Jesus Não Tivesse Feito Um Só Milagre Ainda Assim Ele Poderia Ser Chamado Da Pessoa Mais Intrigante Extraordinária Influente Influente Que Já Viveu Nesse Planeta Se Ele Não Tivesse Feito Um Milagre Se Quer Mesmo Assim Ele Seria Uma Pessoa Inigualável Porque Nunca Ninguém Disse As Palavras Que Ele Proferiu Nunca Antes Ouvidos Humanos Escutaram As Palavras Que Saíram Dos Lábios Do Galileu Nunca A Vida De Jesus Sem Nenhum Milagre Teria Sido Extraordinária E Intrigante Da Mesma Maneira Mas É Aqui A Partir Desta Noite De Quinta Feira Déspera Da Sua Morte E Entrando Na Madrugada Da Sexta Com A Sua Prisão É Aqui Que Nós Vamos Ver O Quanto Se Revela Uma Pessoa Diante Da Tragédia E Aqui Ele Vai Agir Como Eu E Você Agiríamos No Momento De Aflição E Assim Tem Que Ser Porque Ele Está Se Identificando Com Cada Um De Nós Veja O Que Ele Disse No Evangelho Aqui Mesmo De João Capítulo 12 Vamos Ler O Versículo 27 João 12 27 Agora A Minha Alma Está Perturbada Imagine Jesus Perturbado Quantas Vezes Nós Nos Sentimos Perturbados Com os Acontecimentos Que Parecem Fugir Do Nosso Controle Quantas Vezes Nos Sentimos Perturbados Pelo Nervosismo Pelos Ataques Do Inimigo Jesus Perturbado Perturbado Na Alma Perturbado No Seu Interior Ele Que Tem Todo Domínio Ele Que É Um Poço De Tranquilidade Ele Que É A Fonte Das Águas Cristalinas E Mansas Ele Perturbado Ele Confessa Agora A Minha Alma Está Perturbada A Minha Alma Está Perturbada Eu Estou Perturbado E Que Direi Eu Pai Salva-me Desta Hora Mas Para Isso Vim A Esta Hora A Finalidade Da Minha Vinda A Este Mundo Foi Para Esta Hora Mas A Minha Alma Está Perturbada E Que Direi Eu Pai Salva-me Desta Hora Ele Está Profetizando Até O que Ele Vai Falar Lá No Getsemane Enquanto Ora O que Ele Está Vivendo A Contradição Humana Porque Todos Nós Somos Contraditórios Vim Para Esta Hora Vivi Para Esta Hora Me Guardei Para Esta Hora Não Pequei Nenhuma Vez Para Esta Hora Para Ser O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Me Guardei Para Esta Hora Mas Que Direi Eu Pai Salva Me Desta Hora Mas Para Isso Eu Vim A Esta Hora Jesus Está Perturbado A Gente Quando Está Perturbado Não Reage Dessa Maneira A Nossa Fé Sobe E Desce Nós Dizemos Num Segundo Vai Dar Tudo Certo Vai Dar Tudo Certo Mas A Nossa Perturbação Diz Mas Meu Deus Me Ajuda A Nossa Perturbação Nos Faz Vacilar Não É Duvidar Mas Se Contradizer No Mesmo Momento Em que Mostramos Fé Consciência Perfeita Dos Fatos Confiança Em Deus Segurança No Senhor Ao Mesmo Tempo Estamos Apavorados Por Dentro E Eu Te Garanto Jesus Ficou Apavorado Eu Vou Te Provar Isso Não Por Minha Opinião Vou Te Provar Aqui Na Escritura Vamos Comigo No Evangelho De Marcos Capítulo 14 Versículo 32 E Foram Naquela Noite Viu E Foram A um Lugar Chamado Quetissemane E Disse Aos Seus Discípulos Assentai-vos Aqui Enquanto Eu Oro E Tomou Consigo A Pedro E A Tiago E A João E Começou A ter Pavor E Angustiar-se Ele Ficou Apavorado Você Já Sentiu Pavor Na tua Vida Medo Mesmo Medo De Verdade Não Estou Falando Esses Medinhos Medinho De Escuro Estou Falando Esses Medinhos Que Todo Mundo Passa Na Montanha Russa No Parquinho Estou Falando De Medo Mesmo Medo Pavor De Você Saber Que Chegou A Sua Hora Alguém Apontando Uma Arma Assim No Meio Da Tua Cabeça Você Saber Que Chegou A Tua Hora Pavor Apavorado Ele Começou A Sentir Pavor E Angustiar Se Angústia Angústia É uma Aflição Desesperada Ele Ficou Assim Naquela Hora Versículo 34 E Disse Lhes A Minha Alma Está Profundamente Triste Até A Morte Uma Tristeza Uma Tristeza Consumindo Devorando Mas Se Nós Estivermos Numa Situação Dessa A Primeira Coisa Que A Gente Quer É O Milagre Eu E Você Se Ficarmos Apavorados E Angustiados Se Alguém Estiver Apontando Uma Arma Entre Teus Olhos Dizendo Que Vai Atirar Se Chegou A Tua Hora O Que Você Quer Ali É Que Deus Ouça O Teu Clamor E Te Faça Um Milagre E A Bala Não Saia Ou A Arma Falhe Ou Apareça Alguém E O Bandido Fulja Você Quer Um Livramento Aí Você Quer De Deus O Livramento Mas Jesus Não Precisaria Pedir Para Deus O Livramento Você Está Entendendo Isso Ele Não Precisaria Suplicar Por Um Livramento Um Milagre Porque Se Ele Quiser Ele Faz O Milagre Se Ele Quiser Ele Faz Na Hora O Milagre Mas Olha Como Ele Está Se Comportando Exatamente Como Eu E Você Sabe Por Que Porque Ele Vai Morrer No Teu Lugar Ele Vai Morrer No Meu Lugar Ele Não Vai Morrer No Lugar De Um Super Herói Ele Não Vai Morrer No Lugar De Uma Pessoa Que Tem Uma Super Fé Que Consegue Qualquer Milagre Ele Vai Morrer No Meu Lugar Uma Pessoa Impotente Fraca Contraditória Ele Vai Morrer No Teu Lugar Uma Pessoa Impotente Fraca Contraditória E Assim Ele Está Assumindo O Nosso Lugar Ele Não Vai Morrer Como Deus Vai Morrer Como Pecador Vai Morrer Como Culpado E Todos Os Pecados Do Mundo Desde Adão Até O Último Pecador Que Ainda Nem Nasceu E Nem Pecou Ainda Todos Os Pecados Estão Recaindo Sobre Ele Todas As Personalidades Humanas Estão Recaindo Sobre Ele Todos Os Códigos Genéticos De Todos Os Povos Da Terra De Todos Que Ainda Nem Sequer Nasceram Todos Estão Recaindo Sobre Ele Porque Ele É a Fonte Ele É o Criador Ele Que Gerou Todas As Coisas Então Tudo Está Recaindo Sobre Ele O Peso É Insuportável E Aqui Ele Fala E Age Dando Nos O Exemplo De Como Devemos Agir Vamos 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 Acompanhar Porque Jesus Disse No mundo Tereis Aflições A maneira Como ele Está Agindo Agora Diante Da Aflição É Uma Lição É Um Exemplo De Como Nós Temos Que Agir Vamos Lá Versículo 35 E Tendo Ido Um Pouco Mais Adiante Prostrou-se Em Terra E Orou E Orou E Orou Prostrou-se Em Terra E Orou Uma Pessoa Prostrada É Uma Pessoa Caída Uma Pessoa Derrotada É Assim Que Nos Sentimos Muitas Vezes E Ele Se Prostrou Em Terra Ele Se Largou Em Terra Eu Creio Que Foi A Primeira Vez Que Jesus Colocou O Rosto No Chão Para Orar Eu Creio Que Foi A Primeira Vez Que Jesus Cristo Orou De Olhos Fechados Porque Os Evangelhos Registram Que Sempre Que Ele Fosse Fazer Alguma Coisa Como Por Exemplo Dar Graças Pelo Pão Ele Levantava Os Olhos Aos Céus E Agradecia Eu Creio Que Foi A Primeira Vez Que Ele Colocou O Rosto Em Terra No Pó Da Terra Com Os Olhos Fechados Angustiado Triste Até A Morte Apavorado Aflito Cheio Cheio De Pavor Mesmo E Ele Orou E Disse Versículo 36 Aba Pai Todas As Coisas Te São Possíveis Afasta De Mim Este Cale-se Não Seja Porém O Que Eu Quero Mas O Que Tu Queres A Palavra Aba É Aramaica E Era Empregada Pelas Criancinhas Pequenas E Significa Meu Papai E As Crianças Que Falavam Aramaico Só Usavam Aba Para Pedir Ao Pai Com Muito Carinho Com Muita Súplica Algo Muito Desejado É Um Agrado As Crianças Em Israel Que Diziam Aba Meu Papai Era Para Conseguir Algo Que Queriam Jesus Tenta Conseguir Aba Pai Ele Ele Que O Cálice Passe No Versículo 35 No Final Do Versículo 35 Está Escrito Que Ele Orou Para Que Se Fosse Possível Passasse Dele Aquela Hora É A Contradição É A Contradição Eu Vim Para Esta Hora Mas Ele Ora Para Que Passe Dele Aquela Hora E Quem Está Registrando Isso É Marcos Não É João É A Contradição Humana Ou Seja Confia Em Deus Como Ser Humano Como Homem Como Pessoa Jesus Confia Em Deus Acredita Realmente Que No Terceiro Dia Ressuscitará Porque Em Várias Ocasiões Ele Disse Para Os Discípulos Nós Vamos Para Jerusalém O Filho Do Homem Será Entregue Na Mão Dos Pecadores Ele Será Julgado Escarnecido Cuspido Torturado Açoitarão E Será Crucificado E Morto E No Terceiro Dia Ressuscitará Ele Falou Tudo Isso Antes De Chegar Em Jerusalém E Agora Em Jerusalém Mesmo Sabendo Que No Terceiro Dia Ressuscitará Mesmo Sabendo Que Há Um Grande Livramento Futuro Nesta Hora O Não é assim Que a gente Vive Não é assim Que a gente Reage Eu estou Olhando aqui Para essa Multidão E eu sei Que Os problemas São muitos Eu sei Que as aflições São muitas Eu sei Que os Terrores E pavores São muitos Então Eu venho E digo Para você Que no Terceiro Dia Deus Vai Te Dar Livramento Mas Eu quase Não Escutei Um Glória Deus Só Agora Porque Eu Provoquei Mas Na Hora Que Eu Falei Você Pensou Daqui Três Dias Hora Daqui Três Dias Eu Quero Já Não é Assim Que Nós Agimos Ó Você Fique Tranquilo Você Não Tem Nada Para Comer Na Tua Casa Mas Daqui Três Dias Você Vai Ter Você Está Dando Glória A Deus De Bonzinho Né Você Não Tem Nada Para Comer Hoje Na Tua Casa Mas Daqui Três Dias Você Vai Ter Né Você Vai Dizer Pastor Minha Barriga Está Roncando Agora Eu Estou Sendo Devorado Por Dentro Por Mim Mesmo Eu Sinto Como Se O Meu Próprio Corpo Estivesse Comendo A Minha Própria Carne O Meu Estômago Dói De Fome Porque Você Quer Agora Você Quer Agora Não É Assim Que Nós Somos Jesus Sabe Que Ele Vai Ser Preso Que Ele Vai Ser Julgado Que Ele Vai Ser Cuspido Que Ele Vai Ser Açoitado Que Vai Ser Crucificado E Ele Disse Para Os discípulos Mas No Terceiro Dia Ressuscitarei Ele Sabe Que Vai Ressuscitar Mas Neste Momento Que É O Que Interessa E Não É Isso Que Interessa Para Você Interessa Agora O Problema É Agora A única Diferença Entre Eu E Você E Jesus Né A única Diferença Entre Nós E Ele A única Diferença É Que Nós Temos Que Dizer Pai Livra Me Desta Hora Me Ajuda Nesta Hora Mas Jesus Podia Se Livrar Naquela Hora Porque Porque Não Precisava Nem Pedir Para O Pai Ele Disse Eu E O Pai Somos Um E Ele Deu Prova De Que Tem Poder Tem Prova De Que É Deus Mas Ele Não Vai Usar Nada Nenhum Poder Para Se Livrar Nenhum Poder Para Se Livrar A Única Coisa Que Ele Quer Agora É A Vontade Do Pai Se O Pai Quiser Ele Me Livra Pai Todas As Coisas Te São Possíveis Quem Acredita Que Para Deus Tudo É Possível Levante A Mão Está Aqui Pai Para Ti Todas As Coisas São Possíveis Passe De Mim Este Cálice Sem Que Eu Beba Mas Não Seja Feita A Minha Vontade Mas A Tua E Aqui Está Sendo Revelado O Segredo Com Qual Ele Vai Vencer O Mundo Ele Venceu O Mundo Amado Não É Porque Ele Pode Andar Sobre As Águas Pode Multiplicar Os Pães Pode Expulsar Legiões De Demônios Pode Curar Cegos Paralíticos Recicados Mancos Aleijados Leprosos Ele Vai Vencer O Mundo Não É Porque Ele Tem Esse Poder Extraordinário De Dominar Mar Vento E Tempestade Não É Por Isso Sabe Como Ele Vai Vencer O Mundo Porque Ele Vai Fazer A Vontade Do Pai Você Vence O Mundo Quando Faz A Vontade Do Pai Não É Por Ser Uma Pessoa Poderosa Que Você Vence O Mundo Você Vence O Mundo Quando Faz A Vontade Do Pai Porque Adão Foi Derrotado Justamente Porque Não Fez A Vontade Do Pai Qual Era A Vontade Do Pai Adão Como A De Tudo Menos Do Fruto Desta Árvore Adão Só Tinha Um Andamento Só Uma Vontade Do Pai Só Uma Vontade Do Pai E Adão Foi Derrotado Porque Não Fez A Vontade Do Pai Você Está Compreendendo Isso Jesus Ele Ora Pela Segunda Vez E Está Aqui No Evangelho De Lucas Capítulo 22 Versículo 42 Ele Diz Pai Se Queres Se Queres Não É O Que Ele Quer Se Queres Afasta De Mim Este Cálice Todavia Não Se Faça A Minha Vontade Mas A Tua Ele Ora Pela Terceira Vez Dizendo Quase As Mesmas Coisas Pai Meu Está Lá Em Mateus Capítulo 26 Versículo 42 Pai Meu Se Este Cálice Não Pode Passar Sem Que Eu Beba Faça Assim A Tua Vontade Fazer A Vontade Do Pai É Desta Maneira Que Uma Pessoa Vence O Mundo Não Não Tendo Todo Poder Para Fazer Qualquer Paralítico Andar Não É Tendo Poder Para Colocar As Mãos Nos Olhos De Todos Os Cegos Da Terra E Eles Enxergarem A A Gente Vence O Mundo Não É Dominando Ventos Tempestades E Demônios A Gente Vence O Mundo Quando Faz A Vontade Do Pai E É Interessante Que Este Foi O Primeiro Ensinamento Do Senhor Jesus Lá No Sermão Da Montanha Jesus Ensinou A Oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Teu Nome Venha Nós O Teu Reino Seja Feita Você Tem Alguma Dúvida Que A Vontade Do Pai É Obedecida No Céu Hã Você Acha Que Algum Anjo Recebe Uma Ordem De Deus Ou Sabe Da Vontade Do Pai E O Anjo Diz Ah Não Vou Fazer Diferente Quem Tem Certeza Que A Vontade Do Pai É Obedecida No Céu Com Certeza O que Capacita Você A Vencer O Mundo É Fazer A Vontade Do Pai Aonde Aqui Na Terra Então Vamos Orar Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Teu Nome Venha Nós O Teu Reino Seja Feita A Tua Vontade Assim Na Terra Como No Céu Amém E Como Ser Humano Jesus Vai Se Submeter Totalmente A Vontade Do Pai E Estou Te Falando Estas Coisas Não Para Você Se Conformar Com Sofrimento Ou Com As Tragédias Porque O Mundo Está Cheio De Tragédias E Todas As Tragédias Nos Assustam Nos Apavoram E Elas Estão Perto Demais Eu Não Estou Falando Isto Para Você Se Conformar Com A Doença Com A Dificuldade Ou Com O Problema Se Você Está Pensando Que É Por Aí Você Não Está Entendendo A Palavra O Que Está Sendo Ensinado Por Jesus Cristo É Que Diante Dos Infortunios Diante Das Tragédias Diante Das Dificuldades Diante Dos Problemas Diante Das Doenças Diante Dos Tormentos Diante Do Pavor Diante Do Perigo Diante Da Desgraça Você Se Submeta Humildemente A vontade Do Pai Assim Como Fez Jesus Ele Ele Sujeitou E Ele Aceitou A Vontade Do Pai A Vontade Do Pai Era Que Ele Se Entregasse E Cumprisse Aquilo Mesmo Que Ele Sabia Que Tinha Que Acontecer Fosse Preso Julgado Condenado Cuspido Escarnecido Torturado Crucificado E Morto Mas Tudo Isso Vai Acontecer Dentro Da Vontade Do Pai E Aqui Está O Ponto Máximo Ponto Máximo Da Vitória De Jesus E Aqui Está Também O Ponto Máximo Da Tua Vitória Você Passar Por Tudo Isso Que Você Está Passando Sem Blasfemar Sem Reclamar Sem Murmurar Sem Se Revoltar Sabendo Que O Teu Pai Celestial Te Ama E Ele Está No Controle De Todas As Coisas Nada Está Desgovernado Nada Está Acontecendo Por Acaso Nada Está Fora Do Controle Deus O Teu Pai Está Por Detrás De Todas As Coisas E É Por Isso Que Ele Sofre 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 Até No último Suspiro Dizer Pai Está Consumado E Ele Tomou A Cade Ele Foi Obediente Até A Morte E Morte De Cruz Não Uma Morte Qualquer Não Uma Morte Rápida Não Uma Morte Em Dolor Mas Ele Foi Obediente Até A Morte Morte De Cruz Por Isso Por Isso Deus O Pai O Glória O Mesmo Pai O Teu Pai O Nosso Pai Por Isso Deus O Pai O Exaltou Soberanamente E Ele Deu Um Nome Que Está Acima De Todos Os Outros Nomes Para Que Ao Nome De Jesus Se Dobrem Todos Os Joelhos Dos Que Estão Em Cima No Céu E Na Terra E Até Debaixo Da Terra E Toda Língua Confesse Que Jesus Cristo É O Senhor Para A Glória Do Deus Pai Ele É O Senhor Ele É O Senhor Confessa Com a tua boca Confessa Com a tua língua Ele Ele Não Venceu Só O Mundo Você Sabe Diz Ele Não Venceu Só O Mundo Digo Vos Estas Coisas Para Que Em Mim Tenhais Paz No Mundo Tereis Aflições Mas Tende Bom Ânimo Eu Venci O Mundo Ele Não Venceu Só O Mundo Ele Venceu A Morte Ele Venceu O Inferno Ele Venceu O Pecado Ele Ele Venceu A Vingança Ele Venceu O Ódio Ele Venceu O Mal Em Todas As Suas Formas E Sabe Como Que Ele Venceu Sem Fazer Nenhum Milagre Ele Venceu Sem Fazer Nenhum Milagre Qual Foi O Segredo Da Sua Enorme Vitória Fazer A Vontade Do Pai Meu querido Minha Querida Hoje O Senhor Jesus Está Te Passando Algo Muito Precioso Mais Precioso Do Que Você Vir Aqui Na Frente Ser Curado Na Hora Como Muitos Já Foram Antes Da Pregação Você Viu Quanta Gente Curada Instantaneamente Aquilo Foi Maravilhoso Nos Alegrou Mas O Que Ele Está Passando É Mais Precioso Do Que Você Comandar Demônios E Infernos Que Ele Está Te Passando Agora É Mais Precioso Do Que Você Derrotar Os Inimigos No Trabalho Ou Na Vizinhança O Que Ele Está Te Passando Agora É Mais Precioso Do Que Você Colocar A Mão Sobre Qualquer Doente E Ser Curado Instantaneamente O Que Ele Está Te Passando Agora É Mais Precioso Do Que Você Se Tornar Uma Pessoa Invulnerável Uma Pessoa Blindada O Que Ele Está Te Passando É Mais Precioso Do Que Isso Porque Jesus Não Fez Uma Blindagem Os Cravos Entraram Nas Mãos E Nos Pés A Lança Entrou No Seu Lado E Até Aquele Espinho Frágil Teve Poder De Penetrar Na Sua Cabeça Ele Não Se Tornou Blindado Nem Invulnerável Não Foi Com Isso Que Ele Venceu O Mundo Não Foi Com Uma Armadura Blindada Mas Com A Vontade De Deus Sendo Compreida Na Sua Vida Meu Querido E Minha Querida É A Vontade De Deus Levada As Últimas Consequências Com Louvor E Glória Que Vai Te Dar Esta Vitória Vamos Ficar Todos De Pé Agora E se Você Se Sujeitar A Vontade Do Pai Aí Você Vai Ser Servo De Deus Se Você Se Sujeitar A Vontade Do Pai Aí Você Vai Ser Servo De Deus Enquanto Você Quiser Fazer A Tua Própria Vontade Você Não É Servo Nem Serva Você É Senhor E Senhora Mas Quando Você Age Como Jesus Quando Você Se Humilha Quando Você Se Sujeita Quando Você Só Tem 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 Objetivo Que A Vontade De Deus Se Cumpra Na Tua Vida Porque Você Crê Que Ele Está No Controle De Tudo Por Isso Que Você Não Murmura Nem Blasfema E Confia Que Deus Sabe O Que Faz É Somente Aí Que Você Vence O Mundo Adão Foi Derrotado Pelo Mundo Eva A Nossa Primeira Mãe Foi Derrotada Pelo Mundo Jesus O Filho De Adão O Filho De Eva Jesus O Descendente Da Raça Humana Jesus Não Tinha Apenas Satanás Contra Ele Adão E Eva Só Tinham A Serpente Contra Ele Eles Mas Jesus Além Do Diabo Contra Ele Além De Todo Inferno Contra Ele Ele Tinha Os Fariseus Contra Ele Inimigos Poderosos Tinha Os Saduceus Contra Ele Inimigos Poderosos E Riquíssimos Tinha Os Herodianos Contra Ele Inimigo Também Poderoso Porque Tinha O Poder Político Jesus Tinha Contra Ele O Exército Romano Jesus Tinha Contra Ele Os Judeus Jesus Tinha Contra Ele Todos Os Ímpios Por Isso Que Escolheram Homicida E Pediram A Crucificação De Jesus Foi Provado Que Era Todo Mundo Contra Ele O Sinédrio Contra Ele A Mais Alta Corte Religiosa De Israel Contra Ele Tudo Contra Ele Ele Tinha Todo Poder Para Derrotar Todos Sem A Cruz Ele Tinha Todo Poder Para Derrotar Todos Sem A Cruz Mas A Vontagem Do Pai O Único Que Estava Do Lado Dele Hein Pensa Nisso O Único Que Estava Do Lado Dele O Mandava Para A Cruz Aí Você Diria Que Pai É Este Que Entrega O Próprio Filho A Morte Ah Porque Amou Os Pecadores Mas Ele Não Amou O Próprio Filho Amou Mais Os Pecadores Que Pai É Este Alguém Poderia Dizer Isso Porque A Única Pessoa Que Estava A Favor De Jesus Dizia A Cruz Eu te Mostro A Cruz Que É O Meu Socorro Que É O Meu Livramento Eu te Mostro A Cruz Então Ele Fez A Vontade Da Única Pessoa Que Estava A Favor Dele A Vontade Do Pai A Vontade De Deus Ele Foi Para Cruz E Isso Também É Ilustrativo Olhem Todos Para Mim O Mundo Inteiro Está Contra Você O Mundo Quer Colocar Mais Aflições Na Tua Vida E Jesus Disse Que Elas Virão O Inferno Todo Está Contra Você As Religiões Todas Estão Contra Você Vou Mais Além Todos Os Acusadores Estão Contra Você Até Teus Familiares Estão Contra Você Quer Saber A Verdade Ninguém Está A Teu Favor Ninguém Só Tem Uma Pessoa A Teu Favor Só Uma Pessoa A Teu Favor E Esta Pessoa Que Está A Teu Favor Pergunta Quer Livramento Quer Cura Quer Libertação Quer Vitória Eu Te Mostro A Cruz Senhor Eu Já Tenho Tantos Problemas E O Senhor Me Mostra A Cruz Eu Te Mostro A Cruz Mas Você Não Precisa Ser Pendurado Nela Eu Te Mostro A Cruz Para Que Você Creia Naquele Que Morreu Na Cruz No Teu Lugar Eu Te Mostro A Cruz E Aquele Que Foi Pendurado Nela Que Fez A Minha Vontade Até O Fim Até A Morte E Se Você Meu Filho Se Você Minha Filha Quer Fazer A Minha Vontade Então Você Tem Que Se Dirigir Para A Cruz Para O Crucificado Crer Que Ele Morreu No Teu Lugar Crer Que Ele Passou Tudo Isso Por Você E Se Você For Para A Cruz E Para O Crucificado Não Um Crucificado De Barro De Gesso Que Não Pode Se Mover Nem De Ferro Nem De Aço Mas Se Você For Para Esse Crucificado De Carne E Ossos Como Tu De Carne E Ossos Que Sentiu Pavor Aflição Angústia Se Você For Para Ele Então Eu Te Darei A Vitória Se Você Fizer A Minha Vontade Eu Te Darei A Vitória A Minha Vontade Para Tua Vida Não É Uma Homemé A Minha Vontade Para Tua Vida Não É Buda A Minha Vontade Para Tua Vida Não É Aparecida Minha Vontade Para Tua Vida Não É Nem Anjo Nem Arcanjo Nem Querubim Nem Serafim Minha Vontade Para Tua Vida Para Que Você Tenha Vida É Que Você Creia E Receba O Meu Filho Jesus Como Teu Único Suficiente Exclusivo E E Eterno Salvador Qual É A Minha Vontade Para Tua Vida A Minha Vontade É Te Salvar A Minha Vontade É Te Ressuscitar A Minha Vontade É Te Colocar Nas Mansões Celestiais A Minha Vontade É Te Dar Vida Para Sempre Mas A Minha Vontade Para Que Tudo Isso Aconteça É Que Você Receba Jesus Agora Essa É A Vontade Do Pai Para Toda Humanidade A Palavra De Deus Diz Porque Isto É Bom E Agradável Diante De Deus Nosso Salvador Que Quer Que Todos Os Homens Se Salvem E Venham Ao Encontro Da Verdade Porque Há Um Só Deus E Um Só Mediador Entre Deus E Os Homens Jesus Cristo Homem O Qual Se Deu Em Preço De Redenção Por Todos Para Servir De Testemunho A Seu Tempo Essa É A Vontade De Deus Salvar Você E A Vontade De Deus É Que Você Receba O Único Salvador Que Faz Isso O Único Mediador Que Faz Isso Então Olhem Todos Para Mim Você Que Ouviu Esta Mensagem Quer Fazer A Vontade Do Pai Quantos Aqui Querem Receber O Senhor Jesus Como Único Suficiente Exclusivo E Todos Todos Querem Todos Que Querem Fazer A Vontade Do Pai Erga Mão Bem Alto E Faça Assim Todos Que Ergueram As Mãos Vem Para Frente Comigo E A Medida Que Cada Pessoa For Chegando Igreja Vamos Glorificar O Pai Porque A Sua Vontade Sempre Se Cumpre Tanto Na Terra Como No Céu Vamos Aplaudir Igreja Venha 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 Você Quer Que Uma Mão Venha Saia Do Teu Lugar Vamos Aplaudir Mais Vamos Aplaudir Mais Vamos Aplaudir Igreja Os Que Ergueram As Mãos Venham De Lá Do Fundo Venha Não Fique No Seu Lugar Não Venha Faça A Vontade Do Pai Faça A Vontade Do Pai Faça A Vontade Do Pai Venha Eu quero Chamar Aqui Na Frente Eu Não Vou Chamar Quem Está Desviado Ou Desviada Não Vou Chamar Sabe Por Que Porque O Desviado E A Desviada Sabe Que Está Fora Da Vontade Do Pai Mas Não São Apenas Os Desviados Que Não Estão Fazendo A Vontade Do Pai Muitos Estão Na Igreja E Reconhecem Com Humildade Com Sinceridade Que Não Estão Fazendo A Vontade Do Pai Então Você Que Está Na Igreja E Sente Isso Com Sinceridade Mas A partir De Hoje Quer Se Sujeitar A Vontade Do Pai Aprender A Fazer A Vontade Do Pai Então Saia Do Teu Lugar Vem Aqui Para Frente O Teu Modelo É Jesus Cristo O Meu Modelo É Jesus Cristo Eu Quero Aprender A Fazer A Vontade Do Pai Nós Temos Que Aprender A Fazer A Vontade Do Pai Você Que Quer Aprender A Fazer A Vontade Do Pai Vem Aqui Para Frente Quero Falar Também Com Você Que Está Nos Ouvindo Pela Rádio Ou Pela Internet Em Toda Parte No Nosso País E Fora Do Brasil Você Que Está Em Portugal Espanha Agora Pela Internet Tem Pessoas Ao Vivo Nos Acompanhando Nos Ouvindo Você Que Recebeu De Presente Um CD Ou DVD E Disseram Para Você Escute Isso Ou Você Que Está Assistindo Esta Mensagem Na TV De Alguma Maneira Essa Mensagem Chegou Até Você Quer Fazer A Vontade Do Pai Quer Entregar Sua Vida Para Jesus Agora Quer Voltar Para Ele Ou Mesmo Você Que Não Está Afastado Afastada Mas Reconhece Que Não Tem Feito A Vontade Do Pai Quer A partir De Hoje Orar Prostrado Como Jesus Orou Se Entregando Se Rendendo E Dizendo Pai Não Seja Feita A Minha Vontade Mas Atua Quer Viver Assim Porque É Isto Que Vai Te Dar A Vitória Contra O Mundo É Isto Então Se Ajoelha Ao Lado Do Teu Televisor Se Ajoelha Ao Lado Do DVD Se Ajoelha Ao Lado Do Teu Rádio Se Ajoelha Como Nós Também Estamos Nos Ajoelhando Aqui Na Sede Da Paz E Vida Do Estado Do Rio De Janeiro Na Vila Da Penha Vou Chamar O Meu Filho Na Fé Pastor Neilton Rocha Para Se Ajoelhar Aqui Ao Reduz Reduz Velocidade Do Seu Veículo Coloque A Mão Direita Sobre O Teu Coração Porque Nós Vamos Orar Você Que Está De Joelhos Comigo Aqui Na Sede Da Paz E Vida Coloque A Mão Direita Sobre O Teu Coração Assim Faz Uma Oração Desta Maneira Meu Deus E Meu Pai Meu Deus Bendito Meu Deus Amado Eu Creio Que A Tua Vontade É Sempre Boa Agradável E Perfeita E Que O Senhor Sabe O Que Faz Por Isso Agora Eu Me Sujeito Humildemente Ao Senhor E Peço Me Ensina A Fazer A Tua Vontade Porque Dentro De Esta Determinação Eu Quero Fazer A Tua Vontade Porque Eu Sei Que Disto Depende A Minha Vitória Eu Também Quero Vencer O Mundo Eu Quero Meu Deus Declarar Que O Senhor Jesus É O Meu Único Suficiente Exclusivo E Eterno Salvador E Esta Tua Vontade Eu Cumpri Agora Eu Não Tenho Outro Redentor Além De Ti Por Isso Senhor Escreve Confirma O Meu Nome No Livro Da Vida Perdoe A Minha Rebeldia Perdoe Senhor A Minha Murmuração Perdoe Senhor O Meu Inconformismo E Me Dê Agora Aquele Grau De Obediência Que Te Agrada Eu Quero Ser Obediente Até A Morte Eu Quero Ser Obediente Até O Fim Muito Obrigado Senhor Me Dê Agora O Consolo O Conforto E A Alegria Da Tua Salvação Me Dê Agora A Paz Que O Senhor Prometeu No Meio Das Aflições Deste Mundo Me Dê Agora A Tua Paz Muito Obrigado Meu Deus Por Jesus Cristo O Meu Único Suficiente Exclusivo E Amém Amém